É como o sol tem que dar um bar, quando o mundo sonha E a eternidade, o que a outra obra, sonha junto com a prova E de mar, tudo é como lá, os astros, os astros Convertir a minha harmonia, a sua vida Onde eu sou, eu te vejo a fé Os meus filhos, eu te vejo a sua guia Acafezando o lugar em a percorrer A noite me envolveu a barra rando A luz também leve e sabe beijar A arte, o mundo com o seu anjo E quando ele canta, ao ver o seu cantar Já cria, já cria a personagem mortal Abriu-lhe as portas, o estrelado geral Já cria a personagem mortal Abriu-lhe as portas, o estrelado musical No canecão, no templo das canções Derreceu corações E as emoções de todos nós As portas, a plateia, se apagaram mil aplausos e voaram Vai, Valéria! Vai, Patuque de saia! E as relações tão sensuais Que o tempo não desfaz Na bela, na bela ou medalha É no Brasil! O atel tem notas musicais Fica saudade de um gênio Guerreiros não morrem jamais Sua versatilidade Comprovou Estrelado de um gênio A plateia dele Alô, meu amor Meu amor A meu ponte na tudo começou Alô, alô Império da Tijuca Ela sempre levantou Alô, meu amor É o talento É o talento É a garra É a fibra É a promoção É a fibra Fazendo o pulso É o Império da Tijuca Alegrando o Carnaval Paulista E hoje eu tenho Mal repopular Tá bonito, não tá?